Música Fala galera dos Psicóticos do Vale Tudo Estamos aqui com a náusia mais famosa do Brasil Oli Varleite Mais uma vez anunciando aqui o show do Walk7 E a gente está fazendo essa pergunta para um monte de celebridades E ele não... como ele está nesse meio há muito tempo A gente tem que contar com a opinião dele também Duas coisas O que você acha que está faltando para o MMA feminino deslanchar? Na realidade todo esporte para ele ter um desenvolvimento muito grande Ele realmente usando o termo que tu usaste Deslanchar ele precisa ser massificado Então a gente precisa de mais meninas treinando MMA Porque não adianta ter meia dúzia de garotas E dessas meia dúzia são meia dúzia de garotas casca-grossa Não adianta A gente precisa ter várias outras lutadoras Para que hajam muitas possibilidades de luta entre elas Entendeu? Porque aí é a Ana Maria que lutou com fulana Que fulana lutou com Beltrana Aí tem a Michele Tavares Aí tem a menina irmã do Rodrigo Dan Quer dizer, é muito pouco Tem mais meninas Mais meninas trabalhando isso Treinando para competir Mas aí de repente E meia esse Essa quantidade que eu considero muito pequena Aparece aquela menina lá da Bahia Aí tu fica Caramba Esse negócio é Nasceu para o povo brasileiro mesmo Eu acredito que independente dessa massificação Vai pitar grandes nomes Mas a gente precisa de competição Dentro do Brasil Para elas criarem canjas de competição De ringue, de octagon Tem que pacificar Tem que mais gente treinar Muita gente gosta Muita gente adora É tipo assim Pô Não assume que gosta do psicótipos Não assume que gosta de MMA Porque todo mundo assiste Mas na hora que a gente vai perguntar Cadê esse pessoal que assiste MMA? Todo mundo assiste em casa De madrugada Tem que assumir As garotas que gostam Tem que assumir Vão treinar, cara Vão numa boa Vão descobrindo o esporte Quem sabe Se vai dar para ser uma lutadora profissional Isso é um outro detalhe Inclusive você que acompanha isso Você sabe que uma das dificuldades maiores Com relação ao MMA feminino É justamente casar o peso Pois é A gente cai em cima de uma outra coisa Também típica do Brasil Isso tem mudado bastante Que é o biotipo As meninas tem um biotipo Então fica mais ou menos ali naquele peso Mas tem mudado Tem algumas meninas maiores Mas geralmente fica em torno daquele 60 Baixa um pouquinho Sobe um pouquinho Fica ali Mas eu creio que Quanto mais aparecer Seja na internet Seja na televisão E de mistificar Tirar esse rótulo Tirar aquela coisa pesada Porque tudo aquilo que as pessoas não conhecem Eles ficam receosos Na hora que descobrir Que meninas bacanas Legais Educadas Bonitas Sexy Fazem MMA Vão entender que MMA é um voleibol É um handball Handball antigamente Era uma coisa de homem Tem um time de handball Que só tem menina linda Só tem miss Então é questão É cultural Você está trabalhando nisso Eu estou trabalhando E a gente tem que trabalhar isso E levar o conhecimento do pessoal E ver que É esporte É uma parada bacana E que dá para viver disso E dá para ser feliz fazendo isso Agora uma pergunta Que de repente Você vai ficar assim Meio Sem graça de responder Mas eu quero que você seja forte E mostra a sua opinião Na última luta do UFC Do Rosimar Palhares Ele apertou um pouquinho Mais do que devia O que você tem a dizer Sobre isso? Olha Eu não vou Primeira coisa A gente não está julgando O caráter do Toquinho Ele é um cara decente Honrado O Toquinho agora É lutador do UFC E todo mundo Era o melhor amigo do Toquinho Todo mundo que descobriu o Toquinho Todo mundo Enfim O momento que o Toquinho viveu Quando ele chegou E apareceu na BTT Que o Zé Mário O Bebel E o Murilo Eu estava lá dentro E a gente treinou junto E eu conheci o Toquinho Desde que ele chegou Na Brasília Top Team Treinei com ele Fiz dupla de treino Com o Toquinho Zé Mário Sperre Está aí Não me deixa mentir Murilo e o Bebel Isso é inquestionável Ele é um cara do bem Decente e honrado Mas o que ele fez O cara que está lá na América O cara que está no Canadá O cara que está na Inglaterra Ele não conhece o Toquinho pessoalmente Muita gente que está vendo isso aqui Não conhece o Toquinho O que fica É o ato É a imagem E aquilo não foi legal Eu adoro o Toquinho Torço pelo Toquinho Entendeu? Mas aquilo não é legal Meu irmão O cara gritou O cara Aquele cara ali Ele precisa do corpo dele Para lutar Para treinar Entendeu? Ele errou Mas olha só Muita calma nessa hora Na hora de jogar Tem que ter calma Porque ser pedra é fácil pra caramba Ser vidraça é complicado Eu sei disso Que eu tenho sido vidraça pra caramba Então muita calma na hora de jogar Envolve uma porção de outras coisas Mas é fato Não foi legal Não pegou legal Não gostei Sei que todo mundo não gostou Mas vamos dar um crédito aí pra ele É um cara tão bacana Tão decente Tenho certeza que ele vai se arredimir Com certeza Inclusive a gente A gente tem certeza Até por todas as declarações Da galera do mundo da luta Que o caráter do Toquinho Não tem porque se questionar Só que a atitude não foi legal E a punição foi justa Cara, eu achei que foi justo Achei que foi legal Porque de repente ele vai repensar Ele é um cara muito do bem Um cara que Ele reza, ele ora Ele Cara, se eu for falar Das qualidades do Toquinho aqui Irmão Eu vou ficar aqui Não vai dar tempo Vai acabar o tape Vai acabar o tempo Não vai caber na internet Tu tá entendendo? Não vai caber na televisão Mas Cara Muita calma na hora de jogar Muita calma na hora de ser pedra Porque pedra é mole Falar mal Sentar no teclado Escolhambar e tal A gente tem que ser Honesto Falar assim Cara, aquilo não foi legal Não foi bacana Mas existem várias outras coisas Por trás disso Então muita calma O que é errado é errado Não importa se fui eu que fiz Se foi você Ou se foi o Toquinho Se eu apertar você Até num treino Tu bateu no saltal Tu é errado Não é legal Entendeu? Mas enfim Não se sabe Naquele exato momento Na adrenalina de luta Uma tensão Aquela coisa Que o Toquinho tem que pegar O Toquinho é um monstro Ele vai pegar E aquilo nunca acontecia E eu também Então aquele momento ali Pá Adrenalizada Meu irmão Um cara um monstro Errou, errou Calma na hora de jogar Olivar Leite Diretamente aqui do Ox7 No Clube Oasis Da Barra da Tijuca Pra você